Música Bora, bora, bora Aqui é treta, viu? Aqui é pelo Segura aqui que tem player pra caralho Bora, 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 bora Mano, se arma, parceiro, se arma que aqui tem player pra caralho Você tem 5 quedas, viu? E os dois não podem morrer Já jogou o 4H? Já joguei, já Ah, então você sabe como é que é o fogo Às vezes aqui só tem bot também Mas é por isso que os caras não estavam jogando, pô Ó o 4H, né? Só pode ver a festa Só o bot matando o bot aí, né? Tem algum player aqui? Tem Tem E de cara com o mano? Você é louco? No telhado ali, só me mirando Então o cara, nesse telhado ele tá lá em cima o player Por que não consegue subir lá em cima? Vamos camperar essa casinha aqui Tá em cima da casa? Tá lá no telhado, não sei se ele vai subir Atira das janelas Eu acho que ele ia sair O nego em cima de nós Acho que ele ia sair já O nego em cima Tá em cima Tem dois Tô em cima Puxa, eles tão lá em cima, vamos subir Ah, aqui tá fechado Olha lá, hackearam, tem player Dá pra cima então? Sim Vai pra cá Tá comigo, tá comigo Tá aí? Tá aí embaixo? Tomei Tá na prisão, do lado de fora Não, se ele me matar aí acaba né? Não Não? É, acho que é sim Dá uma segurada aí Aí tá aí, tem sala de fora aí ó Aí tá lá de fora Voltei Eu vou esperar você vir primeiro Aqui por aqui né? Já voltei já Já voltou Ih, ele tá fechando a safe Tomei bonita dele mano Ela puxou a mira sozinha Tomei bonita dele mano Ela puxou a mira sozinha Caraca, ela divisou Não, sabe Não, sabe Morreu? Aham Tem, é só deslizando aqui Que nem a manteiga Down to the last five teams Sistema hacked Não sei se ele tá escrago Não sei se ele tá escrago Não sei se ele tá escrago Eu tô escrago Matou, nossa sacana Eu ia perto, cuidado aí Ai cara, é muito ligeiro velho Olha isso Olha isso O cara tá milhão mano É hack, é hack O cara matou nós dois O cara viciado Que isso? Olha queira Que isso? Que isso? Oh my God Eita os cara caindo nível aqui O cara caiu nível ali O cara caiu nível ali Tomei編 Cara, tem play pra caraca, eu tô lascado Tá bom, tem um cara aqui com tudo Segura, aguenta velho O cara foi embora? Pulou pro lado de fora Não, tá aqui na frente Derrubei E aí, viado Se matou E aí, dá pra se matar? Se matou Dá, desisti Ah não, aquele já tinha sido derrubado Você tá aí, você tá aí pra trás Nossa, velho O gringo nem piscou Pra lá Olha o parkour do pé, tá em dia Ai Tá comigo Ave Maria Ave Maria Nem clica, pô Nem clica O cara nem clica, pô De 12, pai A próxima vez eu vou pra maçã maromba Ah, nós estamos em squad agora que eu vi Estranho, as outras vezes não tem ninguém Só tem nós dois Pra mim nós tínhamos entrado nós dois Vou caçar os outros caras aí, senão Sniper chato Tem um cara aqui, derrubou ele aqui Só não sei onde está Olha lá, onde esse cara estava Onde é que esse cara... Ah, achei Desceu Subiu, tá comigo Vai matar Matou Lembro o loot Já voltei Sim Tá de 12 e 4 Do outro lado Do outro lado Pera, deixa eu tirar essa plaqueta de 14 Olha ele vindo aí, ó Saiu por correndo Você foi vazado Vamos atrás dele Tá em baixo Tá em baixo É, subiu pra mim se tivesse subido aqui pra cima E o B2 Olha aí vocês É, subiu pra mim Era esse sacana mesmo Desceu aqui, tá comigo Tá aqui do lado Tá bom A deslisada do maluco Ah, o cara me deu dois tiros de 12 Olha lá Ah é, meu filho Nem clicou com os caras Ele tá de pistola Acabei Não pegou O cara que simulatou ele Nossa O cara era sozinho Clicou o que? Tem cara desolado aí Caralho Fui bagaçado Tô mutando O oito aí da prisão A prisão é nossa A dominação da prisão é nossa A prisão é nossa é nossa Foi clara Entregado A prisão A porra, eu nem vi o idioma do cara aí, olha lá o cara com as luvas Calma que eu tô me armando E o cara me xingando aqui na calma? Ué, eu não tô escutando aqui não Ixi, mano Eu vou matar ele de 12 Ah, o cara que você matou? Aham, aquele que tá Ixi, vocês estão embaixo, eu caio aí em cima Porra, que filha da puta, caiu junto comigo Tá arrombado, 4 chances, tem muita chance ainda Ela tá lá em cima, lá no greito da penitenciária Então onde vai? Ok O que? Ok Web Web, está escutando? Ah, estava deu palco no microfone Tem um play aí Pegou lá em cima na penitenciária Está em cima Está em cima Acho que ele é sacana Esse cara está lá atrás dele O outro Mas não era esse não Um outro player Não está, não Entre eles E aí Não está Não está É o cara falando com nós. É o nosso... Não sei se está xingando, se está coisando nós aí. Eita porra, uma rima aí. É... 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 Beleza, então depois nós jogamos, então pode pá. Beleza, qualquer coisa você chama aí. Se estiver disponível. Beleza. É tempo... É tempo que eu falo alguma coisa. Falou, Web. É tempo que eu falo. É tempo que eu falo. É tempo que eu falo.